Música Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, tá aqui ó, o sexto vídeo de leilão de carro de 2022 Lote número 122, Hyundai Tucson GLSB 1213 empregão Eu tenho uma oferta de 15.400 reais de oferta por enquanto 15.400 eu tenho 15.400, uma oferta por enquanto 15.600, 15.800 eu tenho online 15.800 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 16.200, 16.200 também 16.200 a oferta e 4.600, 16.600 eu tenho 16.800 de pé 17.000 de pé, 17.000 reais eu tenho por enquanto 17.200 online 17.200 a oferta online por enquanto 17.400 também online 17.400 eu tenho 17.600 e 8.17.800 é online Doliuma, quem me dá mais que 17.800? 17.800 eu tenho por enquanto 17.800, 18.18 18.18 é do Passarelli A oferta online e 200.18.2 eu tenho por enquanto Tucson GLSB 1213 18.4 Entrou mais uma briga de Santana do Paraíso 18.6 e 8 agora 18.800 eu tenho por enquanto 18.800 18.800 eu tenho por enquanto 19.2 19.200 eu tenho 19.2 e 4 19.4 é do Celso E 6 agora 19.8 19.8 do Santos eu tenho 20.000 20.000, 20.000 e 2 20.000 e 2 Eu tenho R$ 20.400,00 condicional do Luma E quem me dá mais? R$ 20.400,00 a oferta por enquanto é online E se não há mais é condicional Doni Duas online E R$ 20.400,00 É condicional Lote número 252 Hyundai Tucson GLSB 1213 É de média monta Veículo blindado Respeitando a portaria número 94 Para os veículos blindados É blindada Tucson Olha aí É o Hernandes mandando R$ 18.000,00 eu tenho de oferta por enquanto É o lote 252 Tucson 1213 blindada R$ 18.400,00 R$ 18.400,00 eu tenho de oferta por enquanto R$ 18.400,00 e R$ 6.800,00 online R$ 18.800,00, R$ 19.200,00 também R$ 19.400,00 é oferta por enquanto R$ 19.600,00, R$ 19.800,00 R$ 19.800,00, R$ 20.000,00 agora, 20.600 eu tenho 20.600 é oferta, e 8 20.800 eu tenho, não mais 20.800 eu tenho mesa, é um lote 252 20.800 eu tenho 21 agora eu vou vender, dole uma e 200, dole uma 21.200 é online, 21.200 eu tenho online, oferta por enquanto 21.2 dole duas e quatro, uma 21.400 também online e seis é online, dole uma 21.600 eu tenho online, oferta por enquanto do 21.600, e se não mais eu vou vender online, dole duas de 21.600 reais a manuferta online vendido, lote número 262 City LX Flex 1010, empregão tá na tela 16.200 reais eu tenho, tchau, bom retorno 16.2 e 4 16.4 eu tenho e quem dá mais, 16.4 é o lote 262 City, LX Flex 1010, 16.6 é oferta por enquanto 16.6 16.6 e quem dá mais 16.6 eu tenho por enquanto de contagem e oito 16.8 é Carapicuíba 16.8, 17.2 e 4 17.4 eu vou vender dole uma 17.400 eu tenho por enquanto no City e se não mais eu vou vender dole duas e seis agora dole uma 17.6 é da Carina Ferraz 17.6 eu tenho online e se não mais eu vou vender dole duas e 17.600 reais a maior oferta é online vendido lote número 264 empregão Nissan Livínia 12.13 tá na tela tá aí o Livínia eu tenho uma oferta de 11.000 reais a oferta por enquanto 11.000 11.000 reais eu tenho por enquanto e quem dá mais 11.000 reais a oferta por enquanto é de Carapicuíba é o lote número 264 empregão Livínia 12.13 11.200 eu tenho 11.4 e 6 agora 11.600 é online 11.600 eu tenho por enquanto 11.600 e quem dá mais Bolíma 11.600 eu tenho aonde 11.600 é online 8 12.000 online 12.000 reais é online 12.200 eu tenho online por enquanto 12 grita mesmo 12.200 eu tenho online 4 12.400 é online que ainda mais 12.000 e 4 oferta online por enquanto 12.400 12.400 eu tenho online 6 agora 12.600 também online 12.600 eu tenho online por enquanto 12.600 e autorizou vendo Bolíma e 8 online é plateia 12.800 eu tenho entre online 13.000 e 2 e 4 online vou vender Bolíma 13.400 a oferta é online e se não mais e 6 também online e 8 comigo a plateia Bolíma 13.800 eu tenho por enquanto 13.800 é plateia e se não mais 14.000 Bolíma 14.000 reais é online e se não mais eu vou vender 12.000 e 2 e 14.000 reais a maior oferta online se ninguém mais e 200 entrou online 14.000 e 2 entrou online pode-se considerar 14.000 e 2 entrou primeiro online está lá Hélio de São Paulo e vou vender Bolíma 14.200 a oferta online brigou de 4 Bolíma 14.400 também online do Dandox 14.400 online eu vou vender 12.000 e 2 não mais e 14.400 reais a maior oferta online 14.400 vendido lote número 273 Nissan Sentra 14.15 Sinistro Pequena Monta eu tenho uma oferta de 23.000 reais eu tenho do Dandox 23.000 reais eu tenho de Carapicuíba e quem não mais 23.000 reais a oferta por enquanto 23.000 eu tenho 23.500 23.500 eu tenho de Campos do Jordão 23.500 é oferta por enquanto quem não mais 23.500 eu tenho no Sentra do Luma Sinistro Pequena Monta 23.500 é oferta por enquanto 23.500 eu tenho não mais 23.500 reais é uma oferta por enquanto do Luma quem me dá mais que 23.500 23.500 não só atualiza a página para mim então por favor Isaac põe 24.900 porque 25.400 eu estou autorizado a vender 24.900 incrementa de 500 e 500 se alguém me confirmar 25.400 eu posso vender só atualizar aqui 25.400 eu vendo é o lote número 273 Nissan Sentra 14.15 sinistro de pequena monta 25.400 se alguém confirmar tanto plateia como online eu estou autorizado a vender do Luma se não vou suspender com baixa oferta alguém tem interesse 25.400 reais já tenho e vou vender 25.400 eu tenho plateia e vou vender do Luma 25.400 comigo plateia oferta por enquanto 25.400 e se não mais eu vou vender do Luma e 25.400 reais é seu no boné se ninguém mais vendido lote número 277 Volkswagen Jetta 2.0 turbo 1112 sinistro pequena monta eu tenho uma oferta de 25.000 reais é oferta 25.200 também 25.200 é de Hortolândia 25.200 eu tenho no filé Jetta 2.0 1112 25.8 eu tenho por enquanto pequena monta 25.8 é oferta por enquanto 26.000 26.2 eu tenho 26.2 26.2 é uma oferta por enquanto e quem dá mais 26.4 26.4 26.6 26.600 eu tenho por enquanto 26.6 e 8 26.800 é oferta por enquanto 27.000 27.000 reais eu tenho 27.2 27.2 eu tenho no Jetta 11.12 e 4 27.4 eu tenho por enquanto 27.6 27.6 é do Sucavel de Bauru 27.6 e quem dá mais 27.8 28.000 28.000 reais eu tenho por enquanto 28.000 é pequena monta eu vou vender do Luma 28.000 reais é oferta por enquanto 28.000 e 2.4 do Luma 28.400 eu tenho 28.6 do Luma 28.6 é online 28.6 eu tenho e vou vender online do Luma e 2 e 8 também online do Luma 28.8 eu tenho por enquanto 29.000 online do Luma 29.000 reais eu tenho por enquanto 29.000 oferta e se não mais eu vou vender do Luma e 2 e 200 do Luma 29.000 também online e 4 do Luma 29.400 eu tenho online oferta 29.000 e 4 eu vou vender do Luma e 29.400 a maior oferta online sem ninguém mais vendido lote número 279 Fiesta Sedan 1.6 flex 11.12 sinistro pequena monta e o Pindaco tá mandando 14.000 14.000 eu tenho por enquanto de Guarapuava no Paraná 14.000 é oferta por enquanto 14 e quem dá mais é pequena monta o Fiesta Sedan 1.6 flex 11.12 14.2 a oferta por enquanto é online 14.2 é do Ronaldo de São Paulo 14.200 eu tenho por enquanto 14.2 e 4 14.4 eu tenho do Caio Basmomi 14.4 oferta por enquanto 14.4 quem dá mais 14.4 eu tenho no Fiesta é 1.6 flex 11.12 pequena monta do Luma quem me dá mais que 14.4 e 6 agora e 8 14.8 do Luma pequena monta 14.8 eu tenho por enquanto 14.8 15.000 15.000 a oferta por enquanto 15.2 15.200 eu tenho por enquanto 15.2 quem dá mais do Luma 15.200 eu tenho por enquanto 15.2 15.2 a oferta e 4 e 6 agora 15.600 eu tenho por enquanto 15.6 e quem dá mais 15.600 a oferta por enquanto do Luma 15.600 eu tenho por enquanto 15.6 mesa e 8 15.8 eu tenho 16.000 16.000 eu tenho no Fiesta pequena monta 16.000 eu tenho por enquanto 16 é do Caio 16.000 eu tenho autorizou vendo do Luma eu vou vender 16.000 oferta online por enquanto 16.000 e se não mais eu vou vender do Luma 16.000 do Luma 16.000 é do Pindaco 16.000 eu tenho e vou vender do Luma é o lote 279.000 e 4 do Luma 16.000 oferta por enquanto do Caio 16.000 eu vou vender do Luma é o lote 279 16.400 a manhã oferta online vendido lote número 1319 em leilão fora de Carflex 289 sinistro pequena monta eu tenho uma oferta do Pindaco 7.000 eu tenho por enquanto no car 7.000 7.000 e quem não mais 7.000 a oferta por enquanto é pequena monta 7.000 eu tenho 7.200 Edson Francisco de São Bel Londres 7.200 eu tenho 7.200 de oferta 7.200 eu tenho pequena monta e autorizou vendo 7.400 eu vou vender do Luma 7.400 eu tenho de oferta por enquanto 7.400 e se não mais eu vou vender e 6 online e 8 também 7.800 uma 7.800 eu tenho do Xavier de São Paulo 7.800 eu tenho vou vender 2.800 e 7.800 a maior oferta online 7.800 vendido lote número 322 é um C3 XTR 1.6 flex 2007 8 empregão eu tenho uma oferta da Bruna com o Magai 7.000 a oferta por enquanto do 7.000 e quem não mais 7.000 a oferta por enquanto do 7 7.000 eu tenho no C3 7.000 eu tenho mesmo 7.000 a oferta por enquanto do 7 e se não mais eu vou vender online 2.000 ninguém mais e 7.200 eu tenho vou vender uma 7.200 eu tenho do Edson Francisco 7.200 eu tenho vou vender 2.000 é online e 7.200 reais a maior oferta vendido do lote 325 ao 330 são veículos da Allianz Seguros é Allianz vendendo haverá um acréscimo de logística de 230 reais para motocicletas 350 reais para veículo de passeio e 550 reais para pesados utilitários de vans tudo isso referente a logística porém os veículos da Allianz Seguros o IPVA 2022 é por conta da Allianz você não paga nada quem paga é a Allianz o pagamento do imposto ocorrerá até a data do vencimento da cota única é Allianz vendendo lote número 325 Hyundai ix35 GL 2021 sinistro pequena monta recuperado de roubo e furto e o chassi está remarcado chassi remarcado eu tenho uma oferta do Robson Gabriel 69 mil reais é oferta por ingo do 69 69 mil reais eu tenho e que ainda mais 69 mil reais é oferta por ingo do 69 69 eu tenho vou vender do Luma autorizou vendo 69 eu tenho online e se não mais eu vou vender 70 mil do Luma 70 mil reais eu tenho do MR Forbes 70 mil reais a oferta eu vou vender do L2 a maior oferta online e 70 mil reais se ninguém mais 70 mil vendido online lote número 341 Focus Titânio automático 2.0 1515 sinistro pequena monta eu tenho uma oferta de 28 mil reais eu tenho de oferta por ingo do 28 mil e 500 28 e 500 eu tenho do Vitor Hugo 29 mil 29 do Fausto 29 mil reais eu tenho por ingo do 29 29 mil reais eu tenho e 500 29 e 500 eu tenho e quem arredonda 30 mil arredondou e vou vender do Luma 30 30 mil 30 30 mil pequena monta e 500 do Luma 30 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 30 mil e 500 e se não mais eu vou vender do Luma e 30 mil e 500 reais a maior oferta se ninguém mais e um do Luma 31 mil reais é de São Bel Londres 31 mil reais eu tenho e vou vender do Luma e 31 mil reais a maior oferta se ninguém mais e 500 do Luma 31 e 500 eu tenho por enquanto de Santo André 31 e 500 eu tenho de oferta eu vou vender do Luma e 32 mil 32 entrou online pode ser 32 e 500 32 online e 500 comigo plateia do Luma 32 e 500 eu tenho no Focus é o lote 341 32 e 500 eu vou vender do Luma e 32 mil do Luma e 3 mil e 500 reais online eu vou vender do Luma e 2 não mais e 33 mil reais a manufeta online se ninguém mais vendido 2 e 500 3 é 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 9 11 10 9 Obrigado.